Nesta quarta é o Botafogo. Vai à volta redonda enfrentar o time da casa. Sem vencer a três jogos, a equipe de Thiago Nunes precisa somar pontos para voltar à zona de classificação. Luiz Henrique, que foi na Espanha nos últimos dias comemorar o aniversário da filha e terminar a mudança, já voltou e está confirmado para o duelo. Por outro lado, o recém-chegado Damian Soares não deve estar à disposição. O lateral-direito uruguaio ainda não foi regularizado. O último grande a jogar na rodada será o Flamengo. Em Aracaju, no estádio Batistão, pega o Bangu. Em caso de vitória, pode assumir a liderança. Contratado recentemente, Vim ainda não vai estrear. O lateral-esquerdo está na Itália para acompanhar o nascimento da filha, que só retorna ao Brasil na sexta-feira. O lugar suspenso é outro desfalque. Quem não joga mais com a camisa rubro-negra é Mateuzinho. Depois de uma longa novela, a diretoria do Fla, enfim, acertou a transferência do lateral-direito para o Corinthians, que vai desembolsar mais de 21 milhões de reais. Muito bem. Agora a gente aproveita para fazer aquela divisão de... ...dicou o Volta Redonda. Sim. Foi o que o Tite falou e a gente achou bastante interessante a maneira como ele expôs essa insatisfação. Mais então do Rio de Janeiro, agora com o rubro-negro e com o Pedro Henrique Torre. Boa tarde, Pedro. Tudo bem, Bruno? Boa tarde para você. Um abraço aí também para o Marra. Beijo para a Natália. Todos que acompanham a gente nesse Esporte Center. O calor brabo aqui no Rio de Janeiro continua. Muita gente passando aqui no entorno. Vocês não conseguem ver. Mas o pessoal fantasiado, os blocos continuam. E a gente está aqui firme e forte no Carnaval. Mas o Flamengo segue firme e forte nos treinamentos também. Hoje à tarde tem mais um treinamento no Ninho do Urubu. Porque na quinta-feira em Aracaju tem mais um jogo pelo Campeonato Carioca. É o que tem no momento o Flamengo para disputar esse Campeonato Estadual. O segundo colocado, né? Colocou tudo em dia agora. Sábado ganhou do Volta Redonda naquele jogo atrasado. 3 a 0. Então chegou aos 15 pontos. 2 a menos do que o líder Fluminense. E tinha aquela expectativa, lembra? Do Vinha entrar em campo e tudo mais. Mas o Flamengo, por precaução, era o jogo da terceira rodada. O Vinha ainda não estava regularizado. Deixou o Vinha fora da relação de última hora. Aí no domingo ele viajou para o nascimento da filha Faustina. Que está lá na Itália. A mulher nem veio ainda da Itália por conta da gravidez avançada. Então ele vai ficar por lá mais alguns dias. Deve voltar no fim da semana. Então não joga nesse jogo. Ainda não faz a sua estreia nesse jogo de quinta-feira. Nessa partida também o pulgar está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Então o Tite muito provavelmente vai utilizar o Alan no lugar. Que está aos poucos tentando retomar a sua forma no passado. Teve ali basicamente três meses parado por conta de uma lesão. Teve até que fazer uma cirurgia no pé. Então uma situação complicada que passou o Alan. Flamengo se preparando e aí o Tite ainda tentando ajustar a equipe. Com aquela questão dos pontas. A função que o De La Cruz vai fazer mesmo nesse meio de campo. Então são as oportunidades que surgem nesse início de temporada ainda. Porque depois desse jogo de quinta-feira. Na outra terça. Aí sim no gramado do Maracanã. É reclamação interna já há bastante tempo. E agora estão externando com mais tranquilidade. Mais sinceridade até. Sobre esse estado péssimo que está o gramado do Maracanã. Bruno. Valeu Pedro. Obrigado. Boa sequência aí de trabalho pra você também. João. Ah. Bom. Acabou a novela. Mateuzinho. Agora é do Corinthians. A gente tem imagem dele falando ainda não né? Johnny. Baby. Só a imagem pra gente falar sobre isso. Regíde. Você que jogou 300 clubes grandes na lateral. Acha um bom reforço pro Corinthians? Acha que ele deveria ficar no Flamengo? Como é que você vê a saída? E essa força que o Mateuzinho fez pra ir pro Corinthians? É. Ele fez uma crescente né? Ele é um moleque da base do Flamengo. Com muita força. Muita técnica. É criado um time grande. Onde que ele se profissionaliza no time grande no Flamengo. Numa potência. Ele ganha corpo né? Ele ganha corpo no Flamengo. Vai encorpando. Vai criando experiência. E agora ele fez força pra ir pro Corinthians né? Fez uma força danada pra ir pro Corinthians. Pra ir pro Corinthians. Eu acho que é... De ter também de repente ele tinha a vontade dele de jogar nos grandes super times do... O Flamengo, o Flamengo, o Corinthians né? Um, dois. Então acredito que ele vai ser muito bem. Apesar de que tem um Fagner lá né? Fagner que já é uma história imensa lá. Mas ele chega com uma... Com um gás né? De garoto já. Que tem já um corpo já que encorpado. Que eu acho que é uma contratação muito boa que o Corinthians fez do Mateuzinho pra lateral. Fernandão, tem clima ainda Fernandão? O cara treinou. Aí o Corinthians falou que não ia ficar mais. O moleque tinha treinado. Jogo treino cara. Dentro do campo. Na Arena Itaquera. Aí pegou as coisinhas dele, vazou. Aí agora tem clima? Tem que ter. É. Tem que ter. Agora que já foi, tem que ter. Mas o que... O Gidão foi muito feliz quando ele falou do Fagner. O Fagner é um cara que tem uma história no Corinthians. A princípio. É o titular da posição. Jogador de Copa do Mundo. Campeão brasileiro. O Mateuzinho chega pra compor né? Pra jogar no meio, sei lá. Como já jogou no Flamengo. Enfim, mas pra titularidade. Ele não tem. Não vai ser a primeira opção. O que estranha a... Eu até entendi quando a gente falou sobre isso aqui. Ele não querer ir pro Botafogo. Mas no Botafogo a princípio ele seria a primeira opção. Ele chegar com mais experiência do que o Mateu Ponte. Que é um garoto que tá lá. Enfim, o Mateuzinho comprou essa briga né? De disputar a posição com o Fagner. Espero que ele seja feliz. Mas ele chega atrás do Fagner. Isso aí. Muito bem. É, eu acho ele muito bom jogador o Mateuzinho. E acho que precisava sair mesmo. Porque no Flamengo também já tava aquele clima... Sabe? Que o moleque ia bem, ia mal. A torcida já pegava no pé. E aí tem o Wesley, tem o Varela. Acho que até pela configuração do... Do modelo de jogo do Tite né? Deve ter conversado com ele. Explica. Eu não sei. Que não vai utilizá-lo. E o moleque foi pro Corinthians. A questão aqui é louco. Porque quando o cara vai pro Corinthians tem a indicação do diretor de futebol. E naturalmente o treinador. Que está lá. A prova não. Que era o mano. Então quando ele estreou no Corinthians lá. Estreou não né? Fez o treino pelo Corinthians e tal. Era o mano. O mano já caiu. E nesse momento foi o que ele fez o... Que loucura. São questões até de escolha né? Paulo. E aí fui lá e lá que é onde que foi feliz. Que depois foi vendido. Então são questões de escolhas. Às vezes que a gente escolhe. Ele tinha um Botafogo, tinha um Corinthians. Enfim. Tem uma história muito legal de hoje. Gente contando como é que ele saiu fugido da Ucrânia. Uma loucura. Está lá no Mundo GV. De verdade. Tipo filme de espionagem. Vai lá ver no GV. Ele é a Thaísa. Está lá. De verdade. Bagulho de aeroporto. Você respeita. Ih muito maneiro. Fernando. Falando em lateral. Sobre o direito de TV. Porque a Libra né? Que tem um bloco de clubes. Inclusive incluindo o Flamengo. Encaminhou a venda de direitos para a Globo né? O que dificultou a unificação dos clubes. Botando pressão nos rivais né? Que estão em outras ligas. Vou deixar você falar. Mas pelo que eu entendi né? Existe um risco muito grande. Por exemplo. Pegando aqui no Quintal Carioca. Da distância de receita de TV. Que já é grande do Flamengo para Vasco. Botafogo Fluminense. Se tornar enorme né? Até. Fala um pouquinho aí sobre isso. É. O que está acontecendo é o seguinte. Existem dois grupos né? O grupo Liga Forte e a Libra. O Flamengo pertence a Libra. Botafogo Fluminense e Vasco estão no outro grupo. Investidores apresentaram uma proposta. E esse grupo. Do qual também fazem parte Internacional. e Cruzeiro por exemplo. Entre outros clubes. Eles venderam. 20% dos direitos de transmissão. De forma antecipada. Por 50 anos. Significa que o presidente desses clubes. O cara que vai estar na presidência. Ao final desse acordo. Ele possivelmente não nasceu ainda. Né? Se o cara tiver aí 40 e poucos anos e tal. 45, 48 até lá. Ele ainda vai nascer. É um período muito grande. É meio século. Significa que durante meio século. Esses clubes terão 80% daquilo que tiverem direito. Né? De arrecadar. Com venda de direitos de transmissão. E aí você pensa né? Direito de transmissão há 50 anos. 50 anos gente. Isso foi no começo dos anos 70. Né? 73, 74. Naquela época nem tinha direito de transmissão. O futebol brasileiro isso começa a partir de 76 e 77. Quando o Flamengo com o Márcio Braga. Num jogo Flamengo-Fluminense. Depois no jogo Flamengo-Confiança. Entra com uma liminar. E proíbe que as equipes de televisão façam registro de imagem dos jogos do Flamengo. Dizendo o jogo é do Flamengo. Vocês quiserem ter que pagar. Porque vocês põem na televisão, vocês vendem patrocínio, vocês ganham dinheiro com isso. O espetáculo é nosso. A gente quer participar dessa brincadeira. Lá fora na Europa já havia isso. Muito bem. O Flamengo foi na época muito combatido. Até por outros clubes. Se você procurar os jornais da época. É até engraçado. Que absurdo. Não sei o que e tal. Mas enfim. Era um movimento meio que natural. E o Flamengo foi vanguarda ali. Com o Márcio Braga. E o pessoal na época que comandava o Flamengo. A turma da FAF. Aquela coisa toda. Frente ampla pelo Flamengo. E isso muda completamente. Hoje é um dinheiro fundamental para todos os clubes no mundo. Pergunta ao Real Madrid. Se ele quer abrir mão disso. Ninguém vai abrir mão disso. Não pode. A televisão é muito importante. Embora não seja a única receita do Flamengo. Diga-se em passada. Vai não ter outras receitas muito fortes. Então. Para começo de conversa. O Flamengo vai. Vamos falar entre os times do Rio de Janeiro. Em relação aos outros três. Nos próximos 50 anos. Os outros vão receber 80% daquilo que eles conseguirem arrecadar com venda de direitos. E o Flamengo recebe 100%. E esse dinheiro foi antecipado. O Fluminense já pegou mais ou menos a metade dos 100 milhões que teria direito nessa antecipação. Quer dizer. Os caras anteciparam grana. E ficaram com 20% para 50 anos. Boa parte do Fluminense já gastou. O Inter também está gastando boa parte. Botafogo e Vasco são safes. Então. É natural até que as safes queiram se capitalizar. O cara não vai se preocupar com daqui a 50 anos. O que o John Textor tem que se preocupar daqui a 50 anos? Ele tem que resolver os problemas imediatos dele. Tem dívida para pagar no Botafogo. Tem uma série de questões. Está entrando com recuperação judicial. Essa coisa toda. Então. Na realidade. Assim. A tendência é haver um distanciamento. Um distanciamento. E agora. Os times da Libra. Do qual o Flamengo faz parte. Estão inclinados a vender os direitos do brasileiro do ano que vem. Para a TV Globo. Eles já tem uma proposta. Tem um valor. E aí é 100%. Porque eles não pegaram antecipação. Prepare-se para a batalha. Então. Isso vai gerar um desequilíbrio econômico ainda maior. Entre os times do Rio e o Flamengo. E entre alguns rivais aí. De outros estados. E tudo mais. Os times de São Paulo não aderiram a esse negócio. E o Rodrigo Capello. Lá da Sport TV. Trouxe uma análise muito boa ontem. Que está inclusive no Twitter. Até compartilhei. Quem quiser vai no meu Twitter. Que está lá. O Capello. Ele conta os bastidores das reuniões que aconteceram recentemente. Essa semana. E aí tem um ponto que é bem importante. A presidente do Palmeiras. Conta o Capello. Foi quem puxou a turma toda da Libra. Para fechar com a Globo. Nós não temos interesse nas outras propostas que apareçam. Tudo. A gente quer fechar aqui com a Globo. Então. Quando alguém falar. Que é assim. Ah. Mamãe Globo. Ajuda o Flamengo. Coisa e tal. Sabe que foi a presidente do Palmeiras. Que sugeriu fechar com a Globo. E os demais acompanharam. E deverão fechar. Ainda não acertaram. Mas há uma tendência nesse sentido. E o que vai acontecer daqui a algum tempo. É que vai ter gente reclamando. Da distribuição dos direitos de TV. Do dinheiro. Do direito de transmissão. Melhor dizendo. Que hoje não é só televisão. Né. Sernazão. Deveriam estar mais atentos ao que os seus dirigentes. Os seus clubes fazem hoje. E estão fazendo algo que me parece equivocado. Não só para mim. Para mim. Para outros especialistas. E tudo mais. Até gravei um vídeo no meu canal. Eu trouxe até a palavra do César Grafietti. Ele fala sobre isso. Vai acontecer um descolamento. Ainda maior. Então prepare-se. Porque o Flamengo vai estar mais rico. E outros vão estar ou mais pobres. Ou não tão bem resolvidos financeiramente assim. Provavelmente. É isso que deve acontecer. Em relação aos outros tipos do Rio. É muito claro. Está muito claro que isso está encaminhado nessa direção. Não sei. É que o Flamengo faça uma bobagem ainda. Nas finanças. O que parece pouco provável. Porque nisso o time. O clube tem ido. E bem. É só olhar os balanços e ver. O crescimento do faturamento. O Flamengo bateu o recorde de faturamento. Se ele ganhou uma taça no ano passado. Quer dizer. O Flamengo consegue hoje faturar alto. Mesmo sem resultados esportivos. Isso é espetacular. Sob esse ponto de vista. É claro que o mais importante é que tem resultados esportivos. Mas para ter resultados esportivos. Tem que ter time bom. Tem que contratar bons jogadores. Bons profissionais. O clube tem todas as condições. Todas as condições. Fazendo parte do escudo bloco. Que me parece estar fazendo um caminho mais razoável. Pegasse esse dinheiro antecipado. Para quitar a dívida. Ok. Vou pegar esse dinheiro. Vou pagar a dívida. Vou resolver meus problemas imediatos. Eu fico 50 anos com 80%. Mas eu não vou ter essas dívidas aqui. Isso vai me dar uma oxigenada. Para eu fazer outras ações. Mas não. Por isso que o Internacional está contratando tanto. O Internacional pegou essa grana. E está contratando. E aí? Como é que vai ser? Lá na frente. O Grêmio não entrou nessa. Você acha que vai acontecer o quê? A tendência é ter um descolamento. O Grêmio vai ter mais dinheiro de televisão. E talvez mais equilibrado nas suas finanças. Com relação à dívida e tudo mais. Eu sei que o assunto é meio árido. O pessoal não gosta muito. Mas é importante que o torcedor tente entender isso. Porque amanhã vai ter o mesmo valor. Esse acordo que está terminando. Ele foi inspirado na Premier League. Quando estava no acordo anterior. A galera falava. Tem que fazer igual a Premier League. Fizeram. Mudou um pouco ali o percentual. X por cento de partes iguais. X por cento por audiência. E X por cento pelo resultado esportivo. O campeão ganha tanto. O segundo ganha menos. O terceiro ganha menos. Até o final. Muito bem. Na época em que isso foi colocado. Esse acordo foi amarrado. O Grafietti esteve num programa da DSPN. Onde eu trabalhava na época. E ele fez uma apresentação mostrando o seguinte. Olha. O Flamengo está com o time mais forte. Foi em 2016. Mais ou menos. Agora tem time que compete pelo título. O Flamengo agora está com dinheiro. A tendência é o Flamengo brigar sempre pelas primeiras posições do campeonato. Primeiro, segundo, terceiro, quarto ali. Ou seja. Vai ter uma das maiores premiações. Se não a maior. Pelo resultado esportivo. Em audiência. O Flamengo com time bom, inclusive. Vai ter mais ainda. Sempre vai ter muita audiência. Então, no quesito audiência. Ele vai também ganhar muitos pontos. A divisão por partes iguais é por partes iguais. Ele não fica em desvantagem. Ele fica em igualdade com os seus adversários. E o pay-per-view, ele explicava. Estava mudando na época. Que era medido em algumas capitais. Passou naquele momento a ser medido praticamente em todo o Brasil. E o Flamengo tem o quê? A torcida nacional. O cara que comprava o pay-per-view lá em Teresina. Ele não aparecia. Na medição até então. Só o cara do Rio, de São Paulo e tal. E, claro. O Corinthians tem uma torcida muito grande. Concentrada em São Paulo. Tem corinxiano pelo Brasil inteiro. Mas não como flamenguista. Tem tudo quanto é campo aí. Em grande número. Então, com essa mudança, ele explicava na época, lá atrás. A tendência é o quê? Os rubro-negros compraram o pay-per-view para ver o Flamengo jogar no Campeonato Brasileiro. No Brasil inteiro. Vão entrar na conta. Então, o que vai acontecer? Flamengo com o time mais forte. Flamengo disputando os títulos. Torcedor motivado. Mais torcedores do Flamengo vão comprar o pay-per-view. E essa conta do pay-per-view vai fazer o Flamengo crescer ainda mais. Ele não fez uma previsão de pitonismo. Ele fez uma análise. Falou, olha, o Flamengo vai pagar mais dinheiro ainda. Vai aumentar a diferença. Não deu outra. Por que os caras dos clubes de futebol não contrataram alguém como ele para fazer essa projeção técnica na época? Não. Fizeram na orelhada. Passou um tempinho. Aí tem torcedor. Ah, não. Que a distribuição é injusta. Mas quem que quis? Foi o dirigente dos seus clubes que quiseram, gente. Então, assim, se comete muitos erros e não se discute com profundidade as decisões. E essa que está sendo tomada agora, já foi tomada pelos clubes que aderiram essa antecipação de receita, ela vai ter, com toda certeza, efeitos colaterais muito ruins para esses clubes. E para o Flamengo, para o Palmeiras, para alguns outros, vai ser bom. Vai ser bom. Eu falo Flamengo Palmeiras porque, assim, o atleta... Saudações, Rubro Negra. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. E nas informações, pessoal, Mauro César aí, né, deu aula de informação aí. Jantou, né, de informações aí. Explicou tudo, né, o Flamengo, tudo certinho. O Flamengo vai ficar cada vez mais rico, né, e vai ficando aí em outro patamar em relação aos outros times, né. Então, comente aí, pessoal, o que você achou do Mauro César, da fala dele, né. E também comente aí o que você acha, né, da estreia do Matias Vinha, né, que vai ficar para o próximo jogo, já que o jogador está na Itália, né, foi lá, né, para acompanhar o nascimento da sua filha, beleza? Então, não dê mais isso aí, rapaziada, lembrando que o Flamengo próximo confronto é contra a equipe do Bangu. O Flamengo também já fechou, né, a negociação do Matheusinho para o Corinthians. Matheusinho agora já é jogador do Corinthians. E também, né, o Flamengo vai ganhar aí uma bolada muito grande, né, um valor muito bom com a transferência aí, né, do Paquetá para a equipe do Manchester City, já que o Pepe Guardiola quer o Paquetá no Manchester City, beleza, rapaziada? Então, não dê mais isso aí, espero que vocês tenham gostado, essa aqui foi a nossa informação. Se você ainda não é inscrito, tem um botão vermelho aqui com o nome Inscreva-se, então já se inscreva no canal, deixa o seu like, amassa o dedo no like aí, deixa muito like, muito like. Graças a Deus conseguimos bater a meta de 100 likes no vídeo passado e agora eu conto com a sua ajuda para a gente bater a meta de 100 likes nesse vídeo. Então, já amassa o dedo no like aí, deixa muito like, muito like, muito like, para a gente estar batendo a meta de 100 likes, beleza? Se Deus permitir, Machado, voltarei com mais informações do nosso Pobro Negro.